E a gente começa falando desse grande prêmio que foi muito importante para o Lewis Hamilton. Nossa, demais, né? 300 corridas. Kalinka, que número, né? E se a gente pensar... A gente está no nosso programa de número 12. Não, agora é 19. 19? São muitas corridas. Eu não te aguento 300, não. Eu estava pensando que a gente não ia chegar no 3. No 19 já está me espantando. Alguma coisa está de errado. Mas assim, o que impressiona, né, Kalinka, são 300 grandes prêmios com mais de 100 vitórias, com mais de 100 pole positions. Ou seja, mais de um terço das corridas da carreira do Hamilton na Fórmula 1, ele ganhou. E a gente pode, né? Muitas pessoas... E não é muito longe da realidade, assim... Obviamente ele andou em excelentes equipes. Ele esteve na Mercedes, numa fase da Mercedes, que nunca nenhuma equipe na história da Fórmula 1 teve uma fase tão vitoriosa. Porém, outros pilotos estiveram na Mercedes também e não ganharam tudo o que o Hamilton ganhou. Então, realmente, são números impressionantes. E o que eu acho que é... Fecha esse assunto do Hamilton. Fecha, não. Uma coisa que é muito importante é... Depois de 300 grandes prêmios, ele vai lá e chega numa corrida, numa segunda colocação, que para um piloto que já ganhou mais de 100 corridas, teoricamente não deveria representar tanto quanto representou para ele. Mas representou muito porque ele é um competidor, ele está tendo um ano difícil. Muitas pessoas, na dificuldade ali, que as pessoas às vezes esmorecem, enfraquecem. Ele, muito pelo contrário, está se dedicando ao máximo. Ele tem um companheiro de equipe esse ano, talvez, nos últimos oito ou nove anos, o mais forte dentro da mesma equipe, com esse jovem piloto inglês, esse talento que é o Russell. E mesmo assim fazendo um trabalho maravilhoso. Então, realmente, são números impressionantes, mas também é uma postura e um esportista, um competidor impressionante também. Acho que tudo que ele se moldou ao longo dos anos, porque, claro, é muito legal que você vê o amadurecimento e o crescimento dele também como pessoa, não só como piloto. Então, tudo que ele traz também, todas as bandeiras, todas as causas, que aos poucos ele vai trazendo, porque ele vai aprimorando isso também no dia a dia dele. Isso é muito legal. Muito legal. O que ele traz para o público, o que ele consegue levantar e consegue, a hora de discutir com mais propriedade, inclusive, e mais espaço. Se bem que hoje em dia a Fórmula 1 está querendo cortar tudo que tem espaço, mas, enfim, na vida dele, nas redes sociais dele, onde ele está, ele consegue levar as causas que ele apoia. E isso é muito bacana, porque ele se tornou um ícone do esporte, né? Não só o cara da Mercedes. Então, ele é muito importante para a Fórmula 1. Você gostando ou não. Não, é verdade. Eu acho que uma coisa que é um grande exemplo também, né, Kalinka? O Hamilton, ele é um cara jovem, tem 37 anos, ele já está nesse nível de status, de celebridade, de vencedor já há mais de uma década. E pessoas, muitas vezes, pessoas que atingem um sucesso tão grande, normalmente elas fazem muitas coisas para elas mesmas. E está no direito delas, né? Você teve um mérito, você ganhou alguma coisa, você tem todo o direito de curtir a sua vida da melhor maneira possível. Agora, quando você vê uma pessoa que, além de curtir a vida, que ele tem todo o direito de fazer, ele defender causas, ele tentar fazer, defender bandeiras, como você falou, tantas em relação ao racismo, em relação a LGBTQIA+, em relação a tantas coisas, isso realmente demonstra que é um... A igualdade, né? O respeito ao próximo, assim. Acho que ele traz essa bandeira do... E tentar fazer, usar esse sucesso que ele tem e ajudar outras pessoas, que é muito legal. A gente, até a gente, há um tempo atrás, a gente falou um pouco sobre isso. Um dos primeiros pilotos da Fórmula, pelo menos que eu me lembro, que fez coisas parecidas, obviamente, numa outra época que não tinha internet e nada, era o Senna. O Senna usou todo o sucesso, todo o status que ele conquistou, e fez lá atrás o Instituto Ayrton Senna. Ele fez tantas coisas legais, lógico, numa época que não tinha internet, que não tinha nada. E o Hamilton, acho que até por ser tão fã do Senna, uma das coisas que ele talvez tenha usado como exemplo, fora a parte da pista e a parte extra-pista, que o Senna foi um cara muito diferenciado, assim como o Hamilton, um cara muito diferenciado também. Aí vão falar assim, ah, mas vocês só puxam sardinha pro Hamilton. Não. Porque Max Verstappen conquistou a 27ª vitória dele, o que é muito importante também, né, da Fórmula 1, né? Pois é, se eu não me engano, o oitavo maior vencedor da história da Fórmula 1. Ele atingiu números, né, se eu não me engano, ele se igualou ao Jack Stewart, que é um tricampeão. Então, ele ultrapassou o fã geológico. Esses números também, eles são muito relativos, né? De outra época, tinham muito menos corridas e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, um piloto que tem apenas, se não me engano, 24, 25 anos, já ganhou um título, já ganhou 27 corridas. São 16 polis e 27 corridas. E não sei quantos pódios. E não sei quantas corridas ele vai continuar ganhando. Então, realmente, é um cara que, quando ele chegou na Fórmula 1 em 2017, todo mundo já falava muito sobre o Versailles, ele ser um cara, assim, era um ET, de tão talentoso que ele era. Ele fez um caminho muito diferente, né? Ele pulou quase que do kart direto pra Fórmula 1, ele fez um campeonato de Fórmula 3, e de lá foi pra Fórmula 1, que é uma coisa que nunca mais vai acontecer, até pelo fato dele ter feito isso. Inclusive por conta dele. Pois é, o sistema mudou. Você tem que ter uma questão de pontuação e tudo mais, ou seja, tem que ter muito mais hora de voo pra chegar na Fórmula que o Verstappen teve. Só que quando ele chegou, ele já demonstrou logo de cara que era um cara extremamente talentoso, muito veloz, mas chegou com 17 anos, né, Karinka? Você tá com a hora que é? 18 ou 19? 19, né? 19. Então, fez muitas besteiras, ele cometeu muitos erros, que é completamente normal pra uma criança dessa idade, mas a partir do momento que ele amadureceu, e ele vem amadurecendo a cada ano, aí sim, ele se tornou um piloto... Não tem imperfeição, mas muito próximo da perfeição. Ele não erra. Ele é frio e calculista. Ele é um negócio que, tipo... Karinka, é uma coisa impressionante. Não sente pressão. A gente tá falando já, a gente fala que todo programa já passou de um ano e meio. Gente! Porque quando a gente fala não erra, esses dias a gente falou não erra aqui, até as pessoas na internet, não, mas ele errou, não sei quando. O que eu quero dizer no não erra é não comete nenhum erro ou alguns erros que comprometam corridas e campeonatos e tudo mais. Lógico, um errinho aqui, uma batidinha ali, isso não tem como não acontecer. Mas, realmente, o número de erros ou a falta de erros que ele comete é uma coisa impressionante. Então, realmente, a falta de não cometer erros, o amadurecimento, o talento extremo que ele tem, a calma. Ele parece que é o que você falou, que não sente a pressão. É muito frio, ele é muito tranquilo. Assim, gente, eu tô na primeira posição, tenho que ficar aqui mais umas 50 e alguma volta, algumas vezes 70, mas tá tranquilo. Sabe uma das corridas que mais impressionou do Verstappen? A última corrida de Abu Dhabi do ano passado, que ali ele já viu quase até o final. Não quer tocar nesse assunto, de verdade. Que a corrida ia acabar, que o campeonato ele ia perder. Em algum momento, o engenheiro falou com ele alguma coisa, ele fez uma brincadeira. Tipo assim, lógico, acabou do jeito que acabou, mas assim, ele muito tranquilo, ele muito consciente. Sensato, né? Ele é consciente, isso. Então, realmente, é um cara impressionante. Pronto, falamos de Lewis Hamilton e falamos de Verstappen na abertura deste programinho maravilhoso. Porque depois vocês ficam falando que a gente puxa a sardinha só pra um, viu? Ha! Ha!